Mendonça Filho nasceu no Recife em 66. Casado com Tassiana Mendonça, é pai de José, Ilana e Vinícius. Formou-se em administração pela Universidade de Pernambuco. É um gestor moderno e preparado. Foi deputado estadual, secretário, vice-governador e governador. Hoje é deputado federal. Com o ministro, realizou mudanças históricas na educação para o Brasil avançar. Mendonça 252, o senador de Pernambuco. Legenda Adriana Zanotto